A minha obra é sobre, penso eu, resistência, sobre como é que uma mulher que é vítima de bullying, de desprezo social pelo tamanho do seu corpo, pelo desajuste social do seu corpo, como é que essa mulher consegue ultrapassar isso e viver após uma rejeição de um grande amor, como é que ela consegue viver e resistir e ter força para ultrapassar os seus obstáculos. O fenómeno dos retornados em Portugal tem a ver com o período da independência das ex-colónias africanas. Essas pessoas que vieram de África eram indesejadas em África por serem colonos e também se tornaram indesejadas em Portugal por serem pessoas vindas de África, que tinham cometido um crime moral. E essas pessoas nas quais eu me incluo, porque eu vim de Moçambique, onde nasci e vivi até aos 13 anos, são pessoas que foram vítimas da perda do lugar onde nasceram, da perda dos seus pais, porque eu fui atirada para Portugal sozinha para estudar e garantir a minha segurança. E essa perda depois vai resultar num ganho físico, ou seja, num peso que serve, como penso eu, psicologicamente, como proteção para a fragilidade dessas pessoas. Bem, eu sou uma pessoa que respondo com humor de forma geral, porque sei que a violência não é uma boa resposta, responder à violência com violência não é uma boa ideia. Então, eu escolhi na vida responder com humor. É natural que eu também ponha as minhas personagens a responder com humor. Eu não sou uma pessoa muito racional relativamente aos motivos que me levam a escrever uma obra. Eu escrevo a obra que eu sinto necessidade de escrever. A obra aparece-me. Eu tenho as minhas questões a resolver, tenho as minhas obsessões. Na verdade, eu precisava de falar da questão do peso e da minha mãe também, e da minha relação com a minha mãe. Após ter falado muito da minha relação com o meu pai no caderno de memórias coloniais, havia essa necessidade de continuar um caminho, mas eu não penso racionalmente a seguir que é de escrever um romance sobre isto ou sobre aquilo. O romance é que chega até mim. Ele é que me chama.